Vim aqui interagindo, fazer uma dobra mais agressiva do que você, que você não precisa gastar também, tipo, imagina você canta cinco baile numa noite e você tem que fazer assim, ainda puxar os velhos, velhos, não sei o que, colocar a galera pra cima, tá ligado, aí o bagunho você fala, tá, pô, não vive, tem que fazer cantado e ainda tem que fazer isso, aí ele já vem com você, e além de tudo também o palco fica mais, tá ligado, mais presente. É mais presença, mais cheio, a gente sabe interagir direito com o nosso cara que tá ali, bem equivoco com nós, igual eu e o Al, a gente tem umas partes que a gente faz bastante intercalado, tá ligado, eu e ele, e o bagunho fica da hora. Mano, sabe por quê? Quando eu era moleque, eu assistia muito o show do Lil Wayne, do Tipen, que eu sou muito fã, eu vi o Tipen sempre com dois do lado dele, né, e eu falava nos shows, eu falava assim, mano, mas caralho, por que não só ele, eu não entendi, eu era moleque, né, e aí depois eu fui entendendo, eu falei, não cara, os caras complementam o show, deixa o bagulho, da hora, e é verdade, mano, tô lembrando do seu show, ele sempre, vai, vai. É, o Al sempre puxa, ele puxa pra caramba, mano, o show, é louco, moleque. Ô, excelência de você rimar na vivências e intercalando letra por letra, por influência do Long? Foi, cara, também. Esse bagulho é muito louco. Esse bagulho é o Long Inspiração, de Miliano também, tá ligado, e esse, eu escutava pra caramba, Mundo M, Partido OP, várias outras, e... E eu tava brisando, eu tava, é, caramba, e eu tava brisando esses tempos lá, quando eu fui gravar a Vivência, tava brisando, aí eu falei, mano, se eu fizer uma rima com tudo, com a mesma letra e tal, aí, eu peguei e falei assim, mano, eu vou dificultar, eu vou facilitar, sei lá, eu acho que eu facilitei, né, pra mim, por que, tipo, mudar as letras no meio, por que fazer tudo com uma só. Tá, é mais difícil, mas como a sua música não era só disso, você trocar de uma letra pra outra é muito bom. Eu tentei fazer um, dar um sentido, tá ligado, com as letras, trocando, aí eu peguei e falei pro moleque, eu falei, mano, falei, eu vou fazer, quero fazer isso, tipo, achei um bagulho. O que que eles acharam na hora? Não, na hora eles brisou, eles falaram, mano, tá, porra, rapaz, quero eu ver se eu consegui escrever isso aí. É, eu escrevi pra lá. Na hora, todo mundo, rapaz, todo mundo desacreditou, nós ficou, mano, tá, porra, que que não vai, até eu desacreditei, falei, mano, tá, comecei, comecei, valeu, zuleque, comecei, mas e agora? Que que dá pra fazer, qual que vai ser o resumo? Então, aí eu fiquei lá brisando, eu fiquei, tipo, essa parte eu quebrei a cabeça um pouquinho pra fazer, tipo, eu fiz a música lá com o moleque que tava rimando, vi ver se foi rimando, aí depois chegou nessa parte, eu falei pro moleque, não, eu quero fazer um bagulho diferente, nós ficamos lá quebrando a cabeça e saiu. Qual que é a música sua que você tem um, não sei, mãe, eu ia falar todas, pá, mas tem uma música sua que você tem um carinho a mais, pá? A música que eu tenho um carinho a mais é essa lembrança que vai sair, né? E a Bandido Mal, Bandido Mal é uma música minha que eu gosto muito, porque, tipo, minha primeira música, eu acho que, sei lá, eu brisei nela, não consigo escrever outra música dessa, tentei, tá ligado, pá, caramba, falei, mano, brisei, não consigo, então é uma música que eu tenho um carinho por ela enorme, tá ligado? Eu consigo falar sobre tudo que eu falo, em qualquer outra música eu consigo falar sobre a cunhada, sobre não sei o que, sobre não sei o que, só que eu não consigo falar igual ela, tá ligado? Até o Kevin, no último trampo dele, ele colocou a... Brecht, tu tatuado, a cara de encado, né? O trilha, caramba, da hora. O Al até me contou, porque o Al que gravou, tá ligado? Ele fez cinco, ele produziu cinco faixas do álbum do Kevin, o Al. Aqui, foda. Aí, ele falou assim que ele estava lá no estúdio, foi lá na mansão Maromba lá, que ele gravou, tá ligado? Mano, ele estava vivendo... Tchau, você viu? É GO DE WAJUDOR E aí E aí E aí O que é isso?